Oi, hoje é o nosso segundo vídeo de uma série de cinco, onde nós estamos tratando sobre comportamentos errados durante crises no casamento. O primeiro vídeo foi sobre vitimismo. Depois de cada vídeo, eu deixo na descrição do vídeo um pequeno e-book para que tu possa meditar melhor. E no final de cada e-book tem uma oração para nós fazermos juntas. Eu creio que Deus vai usar esse material com dicas simples e práticas para transformar a sua vida e o seu casamento. Inconstância é a ausência da perseverança, a ausência da firmeza, a ausência da certeza da sua decisão. As mulheres inconstantes, elas agem de acordo com os seus sentimentos e os nossos sentimentos são traiçoeiros. Mulheres constantes, elas agem de acordo com a sua decisão. Elas mantêm o foco na visão que elas carregam no coração, na decisão que elas tomaram. Mulheres inconstantes, elas agem de acordo com os seus sentimentos. E os seus sentimentos são alterados pelo que elas veem, pelo que elas escutam, com quem elas andam, da forma que elas acordaram, com a circunstância que a cerca, trazendo uma instabilidade horrível para dentro da sua casa e para dentro da sua família. Um dia elas amam, outro dia elas gritam. Um dia elas cuidam da casa, outros dias não prestam atenção na casa. Um dia elas decidem que vão se cuidar, outro dia elas não fazem nada por si mesmas. Pessoas inconstantes não têm resultados duradouros. E uma crise, no meio de uma crise, de um casamento em crise, nós temos que manter o foco na nossa decisão. Nossa primeira aula foi sobre vitimismo. Então nós decidimos que nós iríamos nos responsabilizar pela decisão que queremos tomar pelo nosso casamento. Nós decidimos que vamos ficar e vamos lutar. Agora a constância fala de tu ser firme todos os dias na decisão que tu tomaste em prol e para o bem do teu casamento. Para ter sentimentos constantes, equilibrados, é preciso peneirar o que entra pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos. É preciso escolher quem escutamos, aonde vamos, quem nos influencia. Mulheres maduras, elas vivem pelas suas decisões e não pelos seus sentimentos. Não que sentimentos sejam ruins, mas eles têm que ser observados e nós não podemos tomar decisões através dos sentimentos. Nós temos que tomar decisões pelo que nós cremos e pelo que nós decidimos. A Bíblia diz que o coração é terrivelmente enganoso. Então, se tu ainda não consegue controlar os teus sentimentos, se tu ainda tem instabilidade nos teus sentimentos, se de vez em quando tu toma decisões de acordo com os teus sentimentos, que não estão de acordo com a decisão que tu tomaste, com a visão que tu carrega no teu coração, eu te aconselho a procurar uma conselheira na tua igreja. Uma mulher que tenha frutos da sua fé, que tenha um casamento estável. Não procure conselhos com mulheres que têm frutos no casamento, mulheres que não têm uma família estável. Procure mulheres que tenham frutos no seu casamento, que tenham casamento estável. Confie nelas, ore com elas, escute conselho delas. É bíblico procurar conselho com mulheres mais velhas na nossa igreja. A outra dica é, busque conhecimento. A Bíblia diz que o conhecimento nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conheça a palavra de Deus. Busque também conhecer e escutar mulheres que conhecem bem a palavra de Deus, como a Joyce Meyer, como a Helena Tanuri. Mulheres que venceram os seus sentimentos e hoje elas vivem pelas suas decisões e colhem frutos nas suas vidas e nos seus casamentos. Até o próximo vídeo. Não esquece de fazer o download do e-book. Tenho certeza que o e-book vai somar muito conhecimento e o Senhor irá falar contigo. Deus te abençoe.